Olá a todos, vocês que nos acompanham, nos assistem todas as quartas-feiras às 20h30 pelo nosso canal do YouTube no programa Plantão de Respostas. Esse programa foi elaborado com a equipe do Centro Espírita União e lembramos a vocês que o nome da nossa casa Centro Espírita União, esta palavra União, ela se refere à união dos ensinamentos de Jesus e Kardec. Então pensamos nesse programa buscando solucionar questionamentos ou dúvidas que vocês tenham a respeito da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Sendo assim, se vocês tiverem perguntas a fazer, escrevam para o nosso e-mail perguntas arroba centro espírita união.com.br que nós estaremos colocando essas perguntas para nossa equipe e elas nos próximos programas irão atendê-lo. Que a mensagem de Jesus Jesus então possa fazer parte do nosso dia a dia, na nossa prática, nas nossas ações e que isso se reflita em todas as nossas relações, sejam elas de trabalho, sociais, relações familiares, para que a gente tenha realmente momentos de paz, de harmonia e que esse benefício que os nossos benfeitores espirituais, quando estamos em contato com eles através da prece, da oração, dos bons pensamentos, eles se fazem presente nos trazendo essa paz interior maior. Um beijo carinhoso a todos vocês, um carinho que chegue até o coração de todos e que a paz e as bênçãos de Jesus sejam derramadas para todos nós hoje e sempre. Vamos então a mais um plantão de respostas. Olá amigos, mais uma vez, mais um plantão de respostas. Vamos às perguntas, por gentileza. Como deve agir a pessoa que quer frequentar o centro espírita e a sua família não aceita? Quantas coisas a gente não aceita, na verdade? De uma forma geral, quantas coisas a gente não aceita? Será que isso não é uma visão preconceituosa das coisas? O não aceitar? Com certeza, às vezes as pessoas não conhecem. Não conhecem a doutrina, professam outra doutrina e não conhecem. E o preconceito, às vezes, fala mais alto. Mas como é que nós devemos agir, se não com respeito? Respeitar, às vezes, aqueles que são os mais próximos de nós. Devemos observar que, na realidade, o nosso compromisso maior não é lá fora, mas é dentro do nosso lar. Então, devemos participar, tentarmos agir da melhor maneira possível, procurando através da oração, através do exemplo, o contato com esses semelhantes, para que possam perceber, talvez, a nossa mudança. E nós mudando, nós mudamos o entorno. Se eu mudo para melhor, o meu entorno fica melhor. Devemos agir com respeito. Respeito e amor, acima de tudo. Se eles não aceitam, continuamos a orar, a frequentar o nosso centro, a frequentar as palestras e, acima de tudo, não discutir de maneira nenhuma. Respeitar é o caminho. Parece que uma parcela da população brasileira está acostumada a desobedecer regras sociais. Qual a razão dessa rebeldia? Essa rebeldia vem de acordo, sabe com o quê? Com a educação. Infelizmente, é um processo de educação. Eu acredito, porque é uma pergunta muito de ordem pessoal. Talvez, se a gente perguntar para cada pessoa, cada pessoa vai responder de uma forma diferente. Eu acredito que o brasileiro, de uma forma geral, ele está acostumado não a pensar no coletivo. Ele está muito preocupado consigo próprio. Ainda é uma visão meio egoísta, com referência à coletividade. O importante sou eu, a minha família, a minha prole. O resto, Deus provê. Quando, na realidade, se olharmos para Deus, todos somos filhos de Deus. E Deus provê, faz o ar, não para fulano, para cicano e para beltrano. Faz o ar para todos nós. Ele nos vê com uma visão de igualdade. Ainda é uma visão da nossa ignorância. Se nós aprendermos a ver o outro como nosso igual, como nosso semelhante que ele é, porque fomos criados a semelhança de Deus, não a semelhança da carne, mas a semelhança do Espírito, vamos entender que precisamos respeitar. A tudo e a todos. Não tem acreditado que diz o meu respeito, o meu direito começa onde terminam os seus? Essa é a visão. Respeito. E a sociedade ainda temos aquele ranço, né? O senhor sabe com quem você está falando? É uma coisa muito nossa isso. Outros países não. Isso depende da evolução de cada um. Não somos melhor do que ninguém. E vivemos num planetinha deste tamanho, que se olharmos por a imensa do universo, vemos o quão pequenos ainda nós somos. Então, na realidade, acho que está respondida a pergunta. Mesmo com a pandemia tão alta no Brasil, após sete meses, muita gente continua saindo, frequentando lugares aglomerados. São considerados suicidas inconscientes, caso adoeçam? Eu diria que sim. São considerados suicidas inconscientes. Mas o que é um suicídio? Um suicida inconsciente? Não é? O que é o suicida inconsciente? O suicida inconsciente é aquele que não preza pela sua saúde. que, através dos seus vícios, por exemplo, seja do fumo, da bebida, etc., principalmente frutos de emoção descabida, descontrole emocional, nós deterioramos o quê? O nosso próprio corpo físico. E cada ato desse deteriora o quê? A nossa vida. Nós vamos diminuindo o nosso tempo na Terra. Chico Xavier falava uma coisa muito interessante. Ele dizia assim, a cada dia nós cometemos um suicidinho. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque, na realidade, nós descompassamos a nossa vida. Nós nos tortamos irritados, nós perdemos a estribeira com qualquer motivo, o fumo, a bebida, a comida, às vezes, de forma desenfreada. Nós não vivemos para comer, não comemos para viver. Essa é a visão. A visão é equilíbrio. Poderia fazer novamente a pergunta? Mesmo com a pandemia tão alta no Brasil, após sete meses, muita gente continua saindo, frequentando lugares aglomerados. São considerados suicidas inconscientes, caso adoeçam? Com certeza. Sim, são considerados suicidas inconscientes. E se disseminarem o vírus e pessoas morrerem, serão considerados culpados? Meu Deus do céu! Olha que pergunta boa! Eu vou responder da seguinte forma. Se o motorista sai, bebe, bebe todas, causa um acidente e ocasiona a morte de outras pessoas, ele não é culpado? Não seria a mesma coisa? O que dirá de uma pessoa que sai sem controle, não está preocupado, porque ele, ah, eu posso, eu quero, tudo bem, e pega a doença e depois espalha a doença? É a mesma coisa. Ele é culpado, sim, vai ter que responder por essa culpa. Como fica o livre-arbítrio em tempos de pandemia? Sabemos que a escolha é individual, de não obedecer aos protocolos sanitários, mas pode afetar a coletividade e contaminar pessoas. Nesse caso, o livre-arbítrio tem de ser respeitado ou a consciência coletiva deve se sobrepujar a ele? A pergunta é muito interessante, porque o livre-arbítrio, a própria pergunta já diz, o livre-arbítrio é o direito de escolha, é o direito de escolha inerente a todo e a todos, e até os espíritos respeitam demais o livre-arbítrio. Agora, a consciência coletiva deve sobreviver por o livre-arbítrio? O que é a consciência coletiva? A consciência coletiva não é uma visão cultural, ou seja, eu penso o povo ali fora pensa da mesma forma, existem normas, regras que ditam determinadas regras culturais e sociais para todos nós. Será que, numa visão de pandemia, ela não deve sobrepor ao livre-arbítrio de cada um? Ou é a consciência dessa pessoa que se diz dona do seu livre-arbítrio e não toma atitude nenhuma de respeito para com o seu semelhante? Nesse caso, devemos respeitar o livre-arbítrio, mas, com certeza, as convenções sociais, culturais, a precaução perante uma pandemia deve prevalecer sobre o livre-arbítrio de cada um, com certeza. Não podemos obrigar a pessoa, não é verdade? Mas a pessoa tem que ter a consciência de que ela vive em sociedade. E, se vivemos em sociedade, temos que respeitar a sociedade. Com as casas espíritas fechadas pela pandemia, os médios poderão sofrer com essa energia e contato com os espíritos? Como agir? Com certeza. Nós estamos reunidos aqui, nós não estamos vendo, mas existem espíritos ao nosso redor aqui, com certeza. E como é que nós devemos agir? Principalmente no caso dos médios. Com equilíbrio. Através do quê? Evangelho do lar, boas leituras, sabe? Procurar o melhor para nós mesmos. Um bom filme, uma boa leitura. Como agir? Agimos de forma equilibrada, buscando o quê? A melhora íntima de cada um de nós. A melhora de... Eu não posso exigir a melhora de ninguém. O Chico, ele dizia uma coisa muito sábia. Ele dizia assim, não cabe a mim exigir nada de ninguém, mas cabe a mim todo dia exigir, exigir de mim me tornar uma pessoa melhor. Isso é o caminho. E isso tem que ficar martelado na nossa cabeça. Porque a gente exige muito dos outros, mas fazemos muito pouco. E nós temos que começar a fazer mais. É isso. O que esperar do ser humano pós-pandemia? Ah! O que que você, você que estão aqui junto comigo, esperam do ser humano pós-pandemia? O que que nós podemos fazer após a pandemia? Tornar o ser humano melhor, mas acima de tudo, começar a ser quem melhor? Nós mesmos. o início começa em nós. É aquilo que eu falei, se nós começamos a nos tornarmos melhor, nós vamos melhorando o vizinho, o parente, o amigo, etc. Eu gosto muito daquela visão que se nós apagássemos a luz aqui, certo? E nossa companheira Marina acendesse o fósforo, o mérito de acender o fósforo o fósforo é dela, mas a luz não beneficia a todos? Ela contagia a todos, todos somos beneficiados por essa luz. Eu acho que é essa a resposta. Né? Se o ser humano não melhorar, teremos uma possível segunda onda mais severa que a primeira? Nós já estamos vivendo uma segunda onda, não é verdade? Pessoal, a verdade é uma só. existem dois caminhos que é um chavão. Ou você vai pelo amor ou você vai pela dor. Isso serve para tudo e para todos. Cabe a cada um de nós escolher o seu caminho. Agora, o problema é que a dor do semelhante muitas vezes afeta a nós. Né? Mas nós temos que fazer o nosso melhor. Repete a pergunta mesmo? Se o ser humano não melhorar, teremos uma possível segunda onda mais severa que a primeira? Eu diria que sim. E aí depende realmente único e exclusivamente de cada um de nós. Sabe? Único e exclusivamente de cada um de nós. Por que milhares de animais estarão morrendo nas queimadas no Brasil? Faz parte da evolução animal morte tão terrível? A pergunta é extremamente interessante. Não faz parte da evolução do animal uma morte tão terrível. Vejam bem, há que se analisar essa pergunta. Porque a resposta ela atende à seguinte questão. quem foi que colocou fogo na mata? Se a causa é natural, como acontece em muitos países, que faz até parte do contexto das estações, você vai para os Estados Unidos, determinadas principalmente na Califórnia, pega fogo e depois brota tudo de novo. O animal ele tem um instinto que todos nós temos que chama-se instinto de preservação. Ele vai fazer de tudo para tentar se salvar. Às vezes ele pode acontecer de ele errar no seu instinto e morrer. Isso não tem nada a ver com a evolução mais ou menos dele. Ele sempre estará. Tudo que está nesse plano está evoluindo. Agora a pergunta é e se a causa não for natural? E se a causa foi um homem que colocou fogo na mata por interesse próprio, interesses escusos, visando a sua própria ganância? Aí que está o problema. Aí perguntamos a responsabilidade cairá sobre o ombro daquele que fez o mal. Com certeza. E para isso ele vai ter que responder. É isso. Deveríamos ir deixando de nos alimentar desses animais aos poucos? Excelente pergunta. Talvez um médico poderia responder melhor. Pessoal, eu vou responder essa pergunta buscando as sábias palavras, recordando as sábias palavras de nosso Senhor Jesus Cristo quando ele diz assim, quando ele é tentado pelos fariseus, ele disse assim, não é o que entra pela boca do homem que faz ele mundo. É o que sai da boca do homem que faz ele mundo. Tudo é uma questão de equilíbrio. A gente sabe de pessoas que fazem um corte drástico na proteína animal e depois vem ter problemas sérios de saúde. Então, tudo é uma visão de equilíbrio. Nós temos que, vejam bem, de novo, eu sempre gosto disso. A palavra mata, mas o espírito vivifica. Então, é preciso interpretar esta visão. Cada caso é um caso. Se você quer deixar de comer carne, os animaizinhos, é um direito seu, mas faça de forma com acompanhamento médico, aos poucos. Certo? Agora, o mais importante é, de novo, não é o que entra pela boca do homem que faz ele impuro, mas aquilo que sai da boca do homem, ou seja, aquilo que sai do seu coração, do seu sentimento, da sua mente, é o que torna impuro. A bebida alcoólica consumida aos finais de semana por um trabalhador espírita é admissível? Com certeza. Eu sou, aí eu vou responder por mim próprio. Eu não abro a mão da minha cervejinha, às vezes, do meu whiskyzinho no final de semana. De novo, equilíbrio. A visão é equilíbrio. Se eu quiser beber, é um direito. Quer dizer, tudo que está aí, tudo que vem, é bom. O excesso está em nós. Nós é que cometemos o excesso. Se a gente viver equilibradamente, é que nem essa água que vai me saciar a minha sede. Eu estou com sede. é um prazer. Então, temos que tirar proveito na visão do prazer. Agora, as coisas que nos fazem mal, vamos deixar de lado. Como entender a frase de Jesus? Conheceis a verdade e ela vos libertará. O Espírito de verdade, ele nos dá a seguinte recomendação. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. E o segundo mandamento, instruí-vos. Essa máxima, ela está de acordo com essa máxima de Jesus. Pode repetir para mim? Como entender a frase de Jesus? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Pessoal, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu desenvolvo o meu sentimento no sentido do amor, mais eu cresço. É como um homem que sobe no topo de uma montanha. Na base da montanha, ele não enxerga nada. No topo da montanha, ele vê o horizonte. Ele consegue enxergar tudo. Isso é a visão. Quanto mais nós crescermos no sentido do entendimento e do amor, nós nos libertaremos. De quem? Do próximo? Não, de nós mesmos. O que esperar de um ser humano pós pandemia? Terá ele melhorado? Já respondi essa pergunta mais ou menos, né? Depende. Eu diria o seguinte, o planeta, muita gente fica na expectativa que o planeta mude do dia para a noite. A mudança do planeta, ela depende única e exclusivamente de quem mora no planeta. Depende única e exclusivamente de cada um de nós. Enquanto persistir no homem o orgulho, a vaidade, o egoísmo, que é a maior chaga da sociedade, dificilmente, o planeta progredirá. Mas nós já estamos caminhando. Um dia, eu questionado, o Chico, uma coisa que eu gosto muito, que ele dizia assim, um dia ele abriu os braços e falou, olha só, nós já somos uma estrela de cinco pontas. Demonstrando que nós já estamos evoluindo, nós já estamos no caminho certo. Hoje, o nosso sentimento se apieda quando nós vemos alguma coisa na televisão, nós ficamos com pena. No passado, talvez nem dessemos bola para essas coisas. De certa forma, passo a passo, o mundo vai se tornando melhor, porque o homem vai se tornando melhor. Haja vista que essas crianças maravilhosas que estão nascendo, elas já trazem no bojo dos seus espíritos, elas são mandonas, mas são extremamente perspicazes, são inteligentíssimas. É isso, quer dizer, vai auxiliando na remodelação do mundo. Nós precisamos entender que nós precisamos remodelar a nós mesmos. Nós somos criaturas que precisamos de um martelinho e da foicinha, mas ir corrigindo não ao outro, a nós mesmos. Quando a gente corrige a gente, a gente corrige o mundo. É isso. Acabou? Obrigado a tudo e a todos, uma excelente semana e um abraço querido aos companheiros. Espero ter colaborado no plantão de respostas. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Que assim seja. . . . . Amém.